Música Ei, e aí, coleira de brincadeira do Youtube, que quer falar? É o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui pro meu canal de mais um episódio da nossa série de Aventura Animal 2 Se você ama muito, já vai deixando a foadora no like e se inscreve no canal, talvez seja o botão vermelho Clica nele e clica no sininho pra receber as notificações de vídeo novo, que isso é mega importante E hoje eu tô aqui com meus dois amigos, Donatello Tartaruca Oi Loki, tudo bom? Oi gente, se vocês amam essa série, é muito importante mesmo que você deixe o like Vocês estão ligados na nova política do Youtube, se não deixa o like, o Youtube pensa que você não tá gostando dos vídeos Não notifica pra vocês, enfim E também se inscreve aqui no canal, eu tava olhando, muita gente assiste os vídeos aqui e não são inscritos Então clica no botão de se inscrever que você não vai se arrepender Tudo bem? Tá, ó Ai, o canguru fugiu? Aquele canguru é nosso ou não? Eita, pega! Eu acho que era nosso, não é o Jack Chan? É o Jack Chan! É o Jack Chan, velho! O Jack Chan conseguiu meter a fuga! O que que ele conseguiu fazer? Um Kung Fu? Como é que ele conseguiu pular a parada ali, mano? Ele é um canguru, né Loki? É o que é mais fácil Não, não, ele não é somente um canguru, ele é um canguru super-homem, ó Canguru super-homem Mano, é muito bom quando ele fica assim pra cima voando Ah, e outra coisa, a gente precisa muito fazer uma jaula pro nosso Cláudio Porque tem aqui a nossa hashtag, né? Hashtag salve o Cláudio Que é o nosso golfinho que tá tipo preso Coitado Mano, ele deve tá muito triste, velho A gente tá brincando aqui, mas ele tá muito chateado Imagina você ficar dentro de um quadradinho Tipo, muito apertado Donatello, você não vai levantar assim Porque não tem água, Donatello Pronto, salvamos ele, gente Acabou Ah, agora aumentou bem mais a jaula Agora ele consegue dar um clipe dele ali, ó Bem melhor Bem melhor, Donatello Muito bom Tá, ó Pra quem não viu os últimos episódios A gente fez o seguinte A gente pegou o Manaconda já A gente pegou um Camaleão A gente pegou o que mais? As girafas aqui Os ginocerontes que vocês tão vendo ali na frente correndo Pegamos o canguru Fizemos muita coisa Então é muito bom que você entre no canal E assiste a playlist de Aventura Animal 2 O que eu vou fazer hoje é o seguinte Gente, agora que eu lembrei A gente tá com os macacos até agora aqui, né? Vamos lá Caraca, tá cheio de macacos aqui, Loki É, então Porque, tipo assim, a nossa jaula de macaco foi meio falha Então o que aconteceu? Eu pedi pro Pedro fazer outra jaula Mas ele não fez até agora Fala mesmo Ah, eu tô fazendo os vidros ainda Mas, ó, Loki Aqui dizem um Dois Três macacos Não, tem três macacos aqui Eu tô colocando nomes Um, dois, três O nome da nossa cobra vai ser Ana Porque Ana de Anaconda Ah, gostaram, né? O nome do lagarto que o pessoal comentou Vai ser Serginho Serginho O nome de um lagarto De um... Ah, eu botei... Que burro Eu coloquei nas três... Meu Deus Nas três name tag Tem como nomear de novo? Tem, né? Eu acho que sim E a outra vai ser Shirley Então vai ser, tipo, Serginho e Shirley Dois camaleões Hum... Pronto Agora o outro camaleão Tá sem nome ainda Porque eu acho que, se não me engano A gente tem três camaleões Não tem? Aqui nessa parte aqui Eu acho que... Sim, tem três camaleões É, tem Então a gente precisa de um nome Pra mais um, então... Ó, tem uma outra cabra aqui, velho Mas não é o Loki Jr Que cabra é essa? Hum... É tipo um boy... É o Junior Loki É o Junior Loki Ah, Pedro, esse aqui não cai Ah, caissei o Neymar de novo Ó, o Neymar Challenge Que ele tá fazendo, Donatello Ó Faz o Neymar Challenge aí, Donatello Eu? É, você não consegue não, Donatello? É, não Eu sou muito estável Ó, faz o Neymar Faz o Neymar Vai Não quer fazer Você tem que falar pra ele Eu tenho que falar, Loki Ó, faz o Neymar Challenger É... Acho que ela não gostou muito da brincadeira, não Cadê os nossos camaleões? Tá tudo ali no cantinho Ô, Pedro Qual que você acha que deve ser a Shirley E qual que deve ser o Serginho? Então tá Vamos analisar aqui O negócio Ó, esse aqui Ele tem que falar o Serginho Então esse aqui vai ser o Serginho Vai Tá, então vou colocar esse aí, Serginho Tá, esse é o Serginho E qual que é a Shirley? Essa aqui que é a mais azulzinha, entendeu? Que parece uma menininha Pedro, acho que todas são iguais, Pedro É verdade Acho que é mais azul, ó Tá vendo? Você tem umas claras É verdade, é verdade Mas, Pedro É pra ser o contrário Eu já te expliquei mil vezes Na fauna animal O macho, ele tem as cores mais vibrantes Que as fêmeas Porque ele tem que chamar mais atenção Porque é o macho Que conquista a fêmea Você nunca conquistou uma namorada, né, Pedro? Explica pra ele, Dona Tela Como é que você conquistou uma namorada É, já que você tem uma, né? O negócio é o seguinte Ô, Pedro O negócio é o seguinte, ó Você tem que colocar a cor mais vibrante da camiseta Aí você chega na hora e fala assim, ó Tudo bom? Quer comer um lanche? Aí você consegue, Pedro A cor mais vibrante da camiseta Dona Tela vai de rosa choque pro baile, tá ligado? O cara vai de rosa choque com amarelo E com tênis laranja Aí chega dançando tipo um pavão, tá ligado? Tipo, mostrando as penas É assim que tu conquistou tua namorada, Dona Tela? Não foi tão assim Ih, assumiu que tem namorada Tá, então a Anac... Olha a Anaconda dentro da água, velho Tipo, ela é que nem na vida real mesmo, ó Cadê? Ela tá camuflada A Anaconda já calentou dentro da terra Ela tá achando que ela é um parasita, um verme Tá vendo aquele filme, vermes malditos? Eu não consigo nomear ela Ah, consegui, é na cabeça Pronto, agora tá aqui, ó Ana, tudo bom, Ana? Fica tranquilamente aí na sua aulinha Porque hoje, galera, vamos procurar Vamos ir atrás de um outro animal Caraca, o tamanho dela, velho Metade da cor Vamos procurar um outro animal Olha o Neymar Telen, gente, ele fez agora Vamos procurar outro animal que é tipo um macaco, tá ligado? Só que gigante Sabe o que é macaco gigante, ô Pedro? Vamos ver se você adivinha Um pássaro Mentira, é um gorila Ah, tá, Pedro Peraí, que raciocínio lógico foi esse? Macaco gigante e um pássaro É um gorila De Pedro, tá ligado? Então vamos em busca do gorila Agora eu não sei pra onde que a gente deve andar Gorila? Eu não faço a menor ideia onde encontra o gorila, tá ligado? Eu acho que é em floresta, né? Eu acho Mas não é em jungle, não Eu acho que é floresta normal Então vamos sair andando por aí Melhor que o elefante achou que a joela era dele, Pedro Então eu acho que a gente pode deixar o elefante aqui, então Não, mas o elefante tem que estar no safari, entendeu? Ah, verdade Então elefante, me desculpe, mas eu tenho que ficar no safari depois Olha aqui, um animal tá morto, Pedro Vem aqui, vem aqui, Pedro Não pode ser Ele canaria movidiça A gente como tratadores de animais e tem um zoológico e a gente deve salvar Boa Não vamos Eu ia quebrar Não, 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 búfalo Não, búfalo É a magia do búfalo burro, velho Não, eu acho que não búfalo, é uma anta mesmo Gente, eu acho que a gente tá tirando ele do lazer dele, acho que ele gosta de ficar na lama Eu também tô achando, velho Olha que lindo, um tigre branco Mas ele tá caindo aqui, Loki, toda hora, mas é uma anta Deixa ele aí, ele gosta de ficar na área movida Peraí, Pedro, acho que ele vai afundar de vez Ah, não, eu acho que é tão rasinho que não tem nem como ele morrer Porque ele é grande pra caramba Deixa ele aí, mano É, então Mas aí que um tigre grau vivo? Ah, Loki, como que ele vai comer? Como que ele vai beber água? Não sei, Pedro Mas tipo assim, a gente tentou, né Então tipo, a gente tá tentando Eu vou levar ele um pouquinho mais pra longe Aí talvez ele não consiga voltar Imagina, ele volta certinho pra onde ele tava Aí vai ser bizarro, hein Aí eu acho que ele tá querendo morrer Deve ter terminado com a namorada dele Por isso que ele tá com esse chifre aqui, ó Esse do couro Aí acho que ele é isso que tá acontecendo Ó, o Donatello Você falou que pra você conquistar Você tem que colocar uma camisa bem chamativa Então foi assim, você conquistou a sua namorada? Não, não foi tão assim, né Explica pra gente, Donatello A gente aqui quer saber Todo mundo quer saber Como que você conquistou uma mulher tão bonita Como é a sua namorada Então, Loki, é o seguinte Eu falei pra ela assim E eu gravo o vídeo pra internet Ela falou Nossa senhora Me leva pra comer lanche Aí eu levei Então ela é interesseira? Ela é interesseira dos vídeos? Interesseira, interesseira Donatello é uma maior interesseira, velho Eu não acredito Vou terminar com ela hoje Nossa, você que tá Você gostou, né Aquela interesseira Pelo visto, né, mano Ah, não gostei Mas... Né? O Donatello é tão feio Que o que tiver pra ele Tá bom, né, mano Eu não sou feio Eita, tem... Pedro, o que você tá levando? Eu tô levando um peixe Pro lago de volta Ih, o Pedro é louco, velho Tá, vamos sair aqui pra procurar Estamos observando Na minha frente Um gorila Aparentemente um gorila macho Da espécie Outbunner E no nosso lado direito No nosso lado esquerdo Temos um gorila dançando Parece uma gorila fêmea Com um gorila filhote Gente, vocês tão reparando O que eu tô vendo aqui? São vários tipos de gorilas O Loki Fala A gente já achou a família Agora a gente tem que achar o Tarzan A gente não tá em busca do Tarzan, não A gente tá em busca só dos gorilas Olha, tem um preto, Loki Que da hora Então, tem um preto ali Mas tem um filhotinho Ali ó, filhotinho O filhotinho parece albino Tá vendo? Ele tem as costas brancas ali Ele se separou da mãe, gente Agora é o momento real Pra gente dar o bote Ele voltou Droga A gente precisa distanciar um do outro Cuidado que os gorilas São agressivos e ferozes, hein E tipo assim Eu tava dando uma olhada Pra gente evitar que o gorila bate na gente Tem que abaixar E fazer reverência pro gorila Sabia? Como assim? Tipo, tem alguns animais, Donatello Tipo, leão Leão, você tem que aumentar o corpo E fazer que você é maior, entendeu? E ficar, ah, gritando pra cima do leão É o jeito de você conseguir Fugir de um leão, teoricamente Se você correr, ele vai te pegar Se você ficar parado, ele vai te pegar Então você tem que abrir teu corpo e ficar Ah, entendi Atrás de você tem um gorila, Donatello Ai, não Calma, calma, calma Aparentemente ele acha que a gente é gorila Eu acho que eu tô com roupa de macaco Ele deve achar que eu sou um animal E você tá com a roupa de tartaruga Deve achar que tartaruga é legal E o Pedro não faz a menor ideia Porque o gorila nunca viu panda Então é a primeira vez que ele tá vendo E deve estar contido É por que uma tartaruga que seria legal Pra um gorila? Ah, corre logo Meu Deus do céu, meu Deus do céu É o filhote que tá batendo na gente O filhote já descobriu que a gente ia pegar ele Meu Deus Meu Deus Como é que a gente metia a fuga? Olha, tem panda vermelha Olha, que bonitinho Olha, é um panda vermelho Ele tá deitado É uma raposa Ai, pô, Donatello Você acordou ele, Donatello Ele tava deitadinho Bobo, bobo, bobo Ai, desculpa, gente Desculpa Ele tava deitado Eu acho melhor a gente deixar esse gorila E levar esse aqui que eu comprei na loja do 2 Que que é isso, mano? É um gorulinha, ó Tchum Olha aqui no chão Você fez um... É um gorila com cabeça de sapo, velho Que que gorila é? Eu comprei na loja do 2 Mano, essa loja aqui Eu acho que só faz action figure porcaria Porque esse gorila aqui não tem cara... A única coisa que ele não tem cara é de gorila É verdade Ele tá de gorila assim, olha aí, ó Um gorilão Não, de lado ele até parece Mas de frente parece um sapo Olha ele deitadinho de novo Calma, 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 gente Vamos chegar se ele acordar Calma, Donatello Você que acordou de uma vez Olha ele de novo Mano, Donatello sempre acorda o bichinho, né, mano Olha que lindo ele deitado, velho Acorda Foi mal, foi mal Ai, Donatello Tá, gente A gente veio aqui pra pegar o gorila Tá, ó Calma, a gente já viu que eles são agressivos A gente pode pegar um macho também Olha, tem um filhotinho ali Boa, Pedro Boa, Pedro Boa, Pedro Vamos jogar ele pra longe Sai daqui Pronto, consegui Eu não bati no gorila, só joguei ele longe Ai O gorila pijote é mais agressivo que o gorila adulto, velho Olha lá Cuidado, Loki Ô, Loki, sabe o que a gente pode fazer? Dá um brinquedo pra mãe que ele vai pensar que é o pijote Boa ideia Ai, eu vou lá colocar lá Vou colocar lá Coloca lá, coloca lá Eu acho que ele vai ainda notar que é um sapo gorila Não, mas ô, Loki Esse brinquedo aí que parece que foi esculpido por um cego Olha lá, negócio feio Ah, ele gostou, viu Ele pulou até em cima e pensou que era o filho mesmo Que caralho Ele tá vindo pra cima de alguém aí Ele tá vindo pra cima de alguém Tem um gorila atrás de alguém aí, ó Eu não sei se tá atrás do Donatello Eu não faço a melhor ideia Ai, ai, começou atrás de mim Vamos embora, vamos embora Vamos embora que é a melhor coisa que a gente faz A gente já pegou o gorila Já conseguimos fazer o que a gente tem que fazer aqui nesse lugar Donatello pulou que nem um louco, mano Pode pular, pula, Loki Ah, é verdade Uhul Eu esqueci que aqui tem esse mod muito bom, velho Que tipo, você pula na folha Parece tipo Assassin's Creed, tá ligado? Ela, ela amortece É tipo um feno, tá ligado? Você cai e amortece É daqui tipo água Olha Eu que morri Aqui, vocês repararam que tem uma rã aqui, ó Aqui, ó, tá vendo? Ali, ó Tem duas, aqui, ó Uma rã azul Uma rã amarela Tipo, provavelmente seria venenosa Tipo, provavelmente seria venenosa se fosse na vida real Porque as rãs mais coloridas São as mais venenosas A gente podia levar e fazer uma jaulinha depois também de sapo, sabia? É réptil Na verdade, sapo é anfíbio, né? Eu ia falar besteira Mas é parecido Ô, Loki, podia dar um beijo nela Pra ele virar um príncipe Então dá um beijão ali, ó Beijão É bom que tu fica sem boca Ah, não Não Tenho namorado, lembra Tenho namorado, gente Não quero Só beijo você, Pedro Vou botar na cabeça do Pedro, tá ligado? Ou, seria legal a gente fazer, tipo, naquela jaula lá de réptil que a gente tem Colocar os sapos lá Jans, tudo mais Tudo bem que sapo não é réptil, tá, gente? Eu quero deixar bem claro Sapo é anfíbio Mas, sei lá, eu acho que parece, entendeu? Tipo, é um parecidinho Tem como deixar no mesmo lugar, na mesma ala É uma gorilinha Para de fazer isso com um gorila, mano Coitado dele Para de fazer isso com um gorila Isso é tratar mal o animal, hein? Tá bom, ó Tá, ó Vamos voltar pra casa Que é a melhor coisa que a gente faz Deixar o gorila lá na nossa jaula Porque eu já escolhi a jaula pra ele Sabe a jaula de macaco que não funcionou? Eu acho que vai ser a jaula ideal pro gorila Porque eu acho que ele não escala Vamos testar isso quando a gente chegar lá em casa Bom, família Os gorilas já estão aqui na jaula Eles estão curtindo Estão brincando até com o Donatella ali, ó Ó Eles curtiram o Donatella Curtiram também o Pedro Temos dois gorilas filhotinhos Também temos outro gorila maiorzinho Tá por aí Gente, eu acho que vai ficar bacana aqui Eu acho que eles vão curtir essa vibe dessa jaula E eu acho que o gorila não consegue fugir, né, Pedro? Porque, tipo É Ao contrário dos macacos Ele não consegue escalar aqui no mod No mod Na vida real ele escalaria Mas Aqui no mod ele fica meio que preso, ó Ele fica tipo assim, ó Ele não consegue subir Ó Ai Vamos ver se o gorila vai tentar escapar agora Vem cá, gorilinha Eu acho que ele não escapa, hein Eu acho que não escapa Vai, gorilinha Ó, se ele vai escapar, né, Pedro? É Eu vou colocar... Eu vou colocar... Ó, eu acho que tá no piso Vou colocar no normal Que ele vai atrás da gente Vamos ver se ele vai escapar Vem cá, gorilinha Vem cá Ó, ele tá atrás de mim Ele me encarou comigo É, vamos ver se ele vai escapar Vai, Donatello Chama ele Chama ele, Donatello Isso tudo é pra um teste Vem cá, vem cá, por cá Vem cá, o que é que é o pão? Eu acho, velho A gente tá alojado Vou até dar um empurrãozinho nele aqui Porque eu acho que ele não consegue nadar, velho Pronto, vamos ver se ele vai... Agora ele tá atrás de mim Que ideia de virilho que eu tive Tá, vamos ver se ele vai vir Vem, pode vir Pode vir Pode vir E... Vem, empurrãozinho Ajuda, ajuda, ajuda É, eu acho que ele não consegue subir mesmo não, velho Ó Ele não consegue Ele não consegue subir Então a jaula é bem... Bem forte pra ele Porque, tipo assim Pros chimpanzé, pros macaquinhos Tipo, não tava dando certo não Mas pro gorila Até que funcionou Se a gente colocar no píssego de novo aqui Ele vai ficar tranquilão ali Com o urutinho da brisa dele E vai ficar só na jaulinha dele A gente só tem que quebrar essas árvores aqui do lado Pra ele não, tipo Conseguir subir na árvore E ligar pra outra árvore, né Que aí é um problema Mas, galera, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio Se você assistiu até agora É porque gostou Então deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, um dado, falou E tchau Fui